Eu estou atrás de você Vai lutar ou tentar correr Se aposentar? Você é bonitão demais pra isso Eu peço que me perdoe É que eu te sigo há muito tempo Como é bom ver essa noite Eu esperei tanto por esse momento É você, carne e osso Com apenas botas de couro Sua espada voou pra longe Que pena, tenta de novo Honra a fama que cê tem Me mostre como cê é forte Atina o gato de bota Sempre na cara da morte O que eu faço? Pega a espada Eu vou correr, pega a espada Quero fugir Que eu preciso me esconder Beca, deixa a espada Eu adoro o cheiro de mito Por mais que fuja Por mais que corra Por mais que lute Não tem escolha Então vai em frente Te vê logo Com o problema Sua vida tá passando De onde são sóis? Você não aproveitou E sua sorte acabou Agora quer ter sua vida de volta Eu sinto muito gato Mas sua hora chegou Entregue sua vida agora Em uma jornada você partiu Mas sei que ainda sente um calor frio Sempre num dia mais sombrio Você ouvirá um assovio Dizendo Dizendo Pra você me acompanhar Afinal você Já não pertence a esse lugar Dizendo 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 Pega a espada Pega a espada Pega a espada Quero ver a conclusão desta batalha Escolha o certo Não corra mais Me diga algo Alcool 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 Eu vim a temer se for capaz Por que diablos eu fui brincar comi comida? Eu vim até aqui para pegar uma lendazinha que se achava imortal Mas você não é mais assim Aproveite sua última vida, ok? Ok